Então, Supernova tá certo, Ghost Rising tá certo, então, good luck, have fun, então vamos direto pro jogo, né, guys? Sem nenhuma demora aqui, Supernova contra Ghost Rising na tela pra vocês, jogo 2 mapa clube, aqui, na Liga Amadora da Straxel. Já começando aqui, novamente, mais uma vez, a nossa partida, colocar já na tela pra vocês, lá em cima, Supernova contra o time da Ghost Rising, e a gente vai vendo que o time da Supernova vai começando no lado de defesa, então começam os seus bans aqui nesse mapa clube. Segundo mapa clube da noite, lembrando, a gente tem transmissão quase todos os dias dessa semana, pelo menos no meu canal vai ter transmissão todos os dias, de segunda a sexta, até sexta-feira a gente tem transmissão aqui da Liga Six Amadora, então, pra você que quer acompanhar tudo que tá acontecendo, vai ter transmissão todos os dias aqui, a partir das sete da noite, beleza? Já temos o primeiro ban ali do time da Ghost, da Ghost Rising não, já tem o primeiro ban aqui do time da Supernova, e vai sendo o Thatcher, e a gente vai vendo o Jacal sendo retirado aqui pelo time da Ghost Rising, vai fazendo seus bans. Por enquanto o Thatcher a gente consegue ver bastante, e o Jacal é aquele operador chato que normalmente a gente acaba vendo mais em Rankeds o ban, né? Não vê costumeiramente os bans aqui em competitivo, acaba vendo bastante um Capitão, às vezes até uma Ivana, um Thermite, aparecendo mais o Jacal aqui sendo o ban do time da Ghost Rising. Vai banindo a mira também, logo em sequência aqui, o time de ataque, e a gente vai vendo, esperando basicamente, o ban da Supernova por aqui, né? Pra finalizar, a gente tem o Echo, nada de muito surpreendente nos bans de defesa, mira e Echo aqui, sendo retirados pelo lado de defesa, Thatcher e Jacal pelo lado de ataque. Rodadão começando o segundo jogo na tela pra vocês, gente, Ghost Rising contra o time da Supernova. jogaço na tela pra vocês, meus queridos. Começando aqui, novamente o mapa Club, e a gente vai vendo o time da Supernova ali escolhendo seus operadores. Kaijie, Eger, Wamai, Castle Smoke, a gente vem com a TZ, Kion, Nusga, o Snoopy e o Fuck Love. Lá pelo outro lado, pelo time da Ghost Rising, a gente vai vendo o PHZ, o Dead, o Bad Loxy, Loxy ou Zeus e o Erms. Vamos começar já na parte superior, quarto e academia, primeiro vamos começar diferente agora, do time da Supernova já começando essa segunda partida da noite. A gente acabou vendo um jogo rápido naquele, no último mapa Club, né? A gente viu a vitória do time da Helicopter Stealth por um 7x1. Vamos ver se vai ser um pouco mais disputado por aqui, ou se realmente vai ter o domínio de um dos lados nessa partida. A gente já vê o trabalho de reforço lá pelo outro lado, sendo feito pelo Kion e pelo Fuck Love. Já trabalhando com o seu Smoke, ele já abriu ali o pezinho também e o Kion vai fazendo o seu trabalho de rotação, vai colocar a defesa ativa. Aquela defesa um pouco mais padrão aqui, né? Do ATZ junto com as defesas ativas, não vamos tentar alguma coisa muito diferente. O ATZ lá pela parte inferior vai posicionar um Electroclaw ali na parte inferior. Interessante agora essa posição da Electroclaw para evitar qualquer quebra, né? Então, realmente interessante o trabalho aqui do time da Supernova. A gente vai tendo a abertura ainda sendo feita pelo Smoke. Nusga trazendo o Amai por aqui. Vai terminando de trabalhar e já tem o trabalho ali sendo feito pelo Maverick. Vai tentando abrir. Ele vai trabalhando aos pouquinhos ali com o seu maçarico para tirar a parede reforçada, né? Agora vai deitar, vai quebrar a parte inferior. A gente tem a marcação do PHZ ali na parte traseira para ver se encontra algum jogador. Mas tem jogador deitado ali pelo corredor e acabou não avistando, acabou tomando bastante dano. Consegue a primeira eliminação do ATZ e acabou dando muito dano ali no Buck que está com pouquíssima vida. Belo trabalho agora do time da Supernova para segurar esse avanço. Já não tem mais o Maverick. Eles não conseguiram abrir com sucesso por enquanto. E realmente eles não abriram com sucesso ali a parede reforçada. Vai tendo pre-fire. Lá para o outro lado teve a eliminação do Kion para cima dos erros. Mais uma eliminação agora do Snoop. Fica no 2x5. Rotação acontecendo. O trabalho do Thermite vai ser feito aqui na parede da construção. E o PHZ com pouquíssima vida vai tentar fazer a rotação também, né? Fica complicado para o time da Ghost Rising agora para fazer um avanço com sucesso, né? Abriu o Alçapão com sucesso, vai jogando o drone. Mas se tiver uma C4 ali pela parte inferior pode ser um problema, né? O Kion vai cravando, tem a dronagem sendo feita. Mas tem o Nusga ainda segurando essa posição, né? Vai tentar cair para o Alçapão. Se cair pelo Alçapão vai ser eliminado, com certeza. Tá com pouquíssima vida. E tem ali o ATZ garantindo a eliminação para cima do Hermes. Só fica o PHZ com pouquíssima vida. Ele vai tentando buscar. Acabou avistando. Pre-fire. Consegue voltar. Tentou buscar a bala agora do Kion. Para finalizar o primeiro round para o time da Supernova. Round bem tranquilo. Rodada perfeita aqui do time da Supernova para fazer o seu primeiro pontinho aqui. De defesa no mapa clube. 1x0. Começando com o pé direito a sua defesa, né? O sexto pique ali nos dois times. A gente vai vendo a troca da Nômade para um capitão. E a troca de um bandite por um lésio, um bomb site lá na capela e no arsenal. Basicamente, estamos trabalhando tranquilinho, né? Estamos trabalhando aí nos bomb sites padrões aqui do mapa clube. Só ali a troca de escolha do primeiro bomb site, né? A gente normalmente vê ou a capela aqui na parte inferior. Ou a sala de segurança lá na parte superior. A gente viu um Academy quarto sendo escolhido pelo time da Supernova. É interessante ver que os times realmente escolhem uma sequência de bomb sites para trabalhar. Que seja diferente, né? A gente acaba se surpreendendo aqui um pouquinho com o trabalho dos times, né? A gente vai vendo o Snoopy aqui reforçando o caminho de rato. Enquanto isso aqui iam trabalhando com a sua valkyria na parte superior. Ele posicionou duas câmeras. Conseguiu encontrar ali o drone com sucesso. Tem mais um drone. Acabou não avistando. Ah, agora ele escutou. Quebrou o drone com sucesso. Ele ia colocar a câmera, mas agora voltou. Vai colocar câmera nenhuma. Tem jogador muito próximo que vai colocar aqui na garagem essa câmera. A gente tem o Jäger do Fucklove aqui. Bem tranquilinho para fazer esse trabalho de segurança da garagem. Tem jogador ainda muito próximo. A dronagem vai acontecer. Acabou avistando o drone. Quebra com sucesso. Ele vai voltando aqui para essa posição. Ele ainda não avistou. Movimentação constante. Que bala agora para cima do Zeus. Para atirar um capitão que era importantíssimo. Para fazer esse avanço. Olha a marcação agora das câmeras. O time da Supernova já garantiu o primeiro... Primeira bala aqui. Para cima dos jogadores da Ghost Rising. Já escutando. Tem a dronagem acontecendo. Avistou. Quebra o drone com sucesso. Vai voltando. Tem novamente o Jäger para tentar buscar esses avanços dos jogadores. Mas já tem o Maverick ali. Do Badge. Ele estava avançando pela cozinha. Acabou voltando. Vai fazer essa marcação por enquanto. E o PHZ lá pelo outro lado com o seu Bucky. Vai dronando para ver se encontra algum jogador. É escofiadíssimo que tem jogador na parte superior ainda. Para fazer esse avanço. O Hermes. Com seu Termite. Vai tentando buscar. E bala agora do Dead. Para cima do Jäger. Vai tentando buscar. Tentou buscar. E que bala agora para cima do ATZ. Double kill para ele. Trabalhando muito bem. Vai tentar descer. Escutou ali. E viu o rastro das balas. Está tentando buscar. Fica abaixadinho. Para não levar nenhuma bala. Está cravado atrás do gerador. O Hermes vai tentando trabalhar. Com o companheiro de equipe. E a rotação agora do Termite. Para tentar buscar. O sapão vai sendo aberto aos pouquinhos. Vai trocando um pouco ali. As balas. Massareco. Quase no fim agora. Mas ele vai terminar. De abrir o seu sapão com sucesso. E a C4. Cantou ali. Mas não pegou ninguém. Quem é por aqui. Está cravado. Nesse avanço pela garagem. Snoop também aqui. Pelo caminho de rato. Está se segurando como pode. Três jogadores. Mas a vantagem agora é do time. Da Ghost Rising. Vai avançando com seu buck. Ainda não viu. Lá pelo outro lado. O Dead pode garantir alguma eliminação. Está cravado nessa saída. Acabou avistando. Bala agora para cima do Snoop. 4K. Agora do Dead. Fica somente o kill. Já está tentando escutar. Já viu o primeiro. Consegue a eliminação. Mas é trocado ali pelo Bad. Consegue primeiro pontinho. Agora o time da Ghost Rising. Trabalhou muito bem. Poderia ter enfileirado agora. Os jogadores. Ali. Para o Kion. Mas não deu chances. Consegue fazer o Refrag no momento exato. E que 4K impressionante do Dead. Um a um. Tudo igual. A gente vai vendo a fase de ser se escolha já. Na tela para vocês. Parece que vai ser um jogo mais disputado que o primeiro na verdade. A gente viu um mapa clube. Com domínio total ali. Do time da Helicopter Stealth no primeiro jogo. Aqui a gente consegue ver que os dois times estão um pouco mais equiparados. A gente viu um round bem tranquilo do time da Super Nova. E agora o time da Ghost Rising. Conseguindo trabalhar mais tranquilamente. No seu. No seu avanço. A gente vai vendo o trabalho de reforço aqui. Do Jäger. E do Kide. Temos novamente. Smoke lá. Pelo caminho de rato. Novamente. A Valkyrie do Kion aqui. Pela jaqueta. E vai rotacionando. Provavelmente ele vai colocar. Aquelas mesmas câmeras. Não sei se ele vai colocar. Eu nem vi na verdade onde ele conseguiu colocar. A primeira câmera dele. Quebra um drone. Camerazinha marota. Camerazinha marota. Tem jogador ali muito próximo. Deu um soquinho na parede. Vai quebrando ali também. A Juke Box. E o avanço vai acontecendo por enquanto. Pelo time. Da Ghost Rising. A gente tem um PHZ novamente com o seu Bucky. Vai dronando. Ali. O seu avanço por um lado. E o Kion já garante a primeira eliminação. A favor do time da Ghost Rising. Da Ghost Rising não. Para cima do time da Ghost Rising. Já tem o Foto Love já garantindo mais uma. Kion novamente. O que está acontecendo? Rapidamente. Três eliminações a favor do time da Super Nova. O Hermes vai tentando avançar. Vai fazendo o Strafe. Está com o seu Termite. Vai tentando buscar. Consegue uma bala. As poucas vai avançando. Acabou avançando o jogador. Vai tomando bala. Tem a granada. E com sucesso. Nos garante mais uma eliminação. Só fica o Hermes agora. Está avançando lá pela garagem. E agora já sabe da posição. Porque teve a câmera ali espotando ele. A rotação vai acontecendo. Ele vai tentando cravar. Vai fazendo Strafe. Já encontraram essa posição. E ele vai sendo eliminado pelo ATZ. Balinha para cima dele. Mais um ponto da Super Nova. Mais um ponto tranquilo. E uma Super Nova bastante agressiva. A gente vai vendo. Trabalho bem feito aqui. E que balinha agora. Para cima. Do jogador da Ghost Rising. 2x1 novamente passa a frente do placar. O time da Super Nova. Uma coisa que a gente pode falar também. É que. O time da Super Nova. Trabalha muito bem. Os dois times trabalharam muito bem. Mas está jogando mais solto. A gente conseguiu ver. Três eliminações rápidas. Acabei não pegando nenhuma. Mas a gente viu. Três eliminações rápidas aqui. Do time da Super Nova. E olha esse trabalho. Tachanka aparecendo. Lorde Tachanka. Lorde Tachanka aparecendo aqui na mão. Do Kio. Bombsite novamente na parte superior. Só que agora lá no financeiro. E na sala de segurança. Vamos ver o que ele vai arriscar com esse Tachanka. Porque. Realmente é um operador. Diferente para se lidar. A gente vai vendo. Aqui. O Kio com ele. A gente tem o ATZ já fazendo o seu trabalho. Com o K. A gente tem um reforço aqui. Na parte inferior. Do Jäger. E da Valkyrie. Realmente eu. Não sei quem vai ficar. Pelo lado da garagem. A gente vai vendo o Smoke aqui. Terminando. De abrir. As suas rotações. E agora eu quero ver. Ele vai tentar fazer um pique. Mas não tem nenhum jogador avançando por aqui. Talvez. Se avançar o PHZ. Pode ser eliminado. Ele está desconfiado. Tem jogador avançando pelo outro lado. Ele acabou não avistando. PHZ por ali. Vai sendo encontrado. Bala. Para cima da IQ. Não estava esperando essa posição. Belo trabalho agora do Kio. Para garantir. A vantagem para o time da Supernova. O Flávio já garante mais uma eliminação. Mas está tomando muito dano. Tem três jogadores na frente dele. Puxou a pistola. Vai voltando. Vai tentar recarregar. 416. Aos poucos o avanço vai acontecendo. Acabou avistando o bracinho. Fez o pre-fire. Está arriscando. Mas acaba ficando com pouca bala. Lá pelo outro lado vai tendo o avanço. O Nuzga pode tentar garantir essa eliminação. Tem jogador pelo lado de fora. Vai ser eliminado pelo outro lado. Do Zeus que garante. Na verdade por dentro ali. Que bala agora do Zeus então. Para garantir essa primeira eliminação. Tem o Jäger ainda arriscando. Tem jogador do lado dele. O avanço vai acontecendo. Ele vai escutando. Tem a marcação. Fez o pre-fire. E ele vai tentando buscar. O Atazer garante mais uma. Vai tentando buscar. E olha essa bala. O Atazer garantindo mais uma. Segunda dele no round. Fica só uma verique lá pelo lado de fora. Eles vão tentando buscar. O avanço vai acontecendo. C4 gra... C4 não. A Claymore acabou destruindo. O Kill. Mas acabou levando ele. Acabou levando ele também. O posicionamento ali. Um pouco sem sorte. Porque a gente vê. Um trabalho bem feito. Da Claymore. Poderia garantir aquela eliminação. Se tivesse um passinho para trás. Talvez não seria eliminado. Então. Contou um pouquinho com a sorte. O time da Supernova. Para garantir. Essa eliminação para cima do jogador. 3x1. Tem a vantagem basicamente. Dessa virada de lado. Enquanto isso. A gente vai vendo. O time da Ghost Rising. Um pouquinho apagado. Está tentando buscar. Consegue algumas eliminações. Mas mesmo assim. O time. Da Supernova. Está trabalhando muito melhor. Nesse avanço. E temos uma Ashe. Agora. No sexto pique do PHZ. Trocou seu banco para uma Ashe. E a gente tem novamente. O Tachanka. Aparecendo. Na nossa partida. Pode ser um pouquinho complicado. Porque. BombSight. É diferente. Tem um Tachanka. E ainda mais. Eles estão jogando. Diferente. Né. Tem um Hulk. Na composição. Hulk aparecendo aqui. Na mão. No fuck love. Nuzga. Com seu go. E vai colocando. Um escudo vulcan por aqui. A gente tem um ATZ. Trabalhando. Com o seu vigil. Aqui. Pelo lado do lounge. Tem um drone por ali. Ele acabou não escutando. Eu acho que ele sabe dessa posição. Mas não quebrou. Fez um pixelzinho por ali. Ele vai ficar só esperando aqui. Para tentar uma eliminação. Se avançar. Mas jogadores estão avançando para o outro lado. Né. Tem que tomar bastante cuidado. Usou ali. O seu. A sua habilidade. Tomou bala. Mas. Que volta. Agora. Do bad. Para garantir essa eliminação. Tomou bastante dano. Pouquíssima vida. Mas consegue essa eliminação. Para cima da ATZ. Tem mais um jogador. O avanço vai acontecendo. Quem está por ali. É o dead. Vai fazer o rapel. Mas pode ter. A marcação dos jogadores. O Nuzga vai. Sendo donado por ali. O Snoop na parte inferior também. Basicamente. Nenhum jogador do Mobicide. Somente o Kion. Com o seu Tachanka. Mas ele está marcando. Uma posição bem confortável. O Nuzga já voltou. Tem o Fuck Love também. Muito próximo. O Snoop já voltou também. Os quatro jogadores agora. Muito próximos. Então. Já tem um domínio mais tranquilo aqui. O time. Da Super Nova. Tem a vantagem. O time da Ghost Rising. Mas vai ter que trabalhar com tranquilidade. Porque tem. Ali o Tachanka. Mais uma bala agora. Do Maverick. Já conseguindo. Para cima do Fuck Love. Tem que tomar bastante cuidado. Vai tentando encontrar. Ainda tem o Kion com o seu Tachanka. Ele pode tentar buscar alguma eliminação. Tem o Drone por ali. Ele acabou avistando. Tomando bala. Consegue a eliminação para cima do PHZ. Que estava avançando pelo outro lado. O Dead já garantindo mais uma. Fica somente o Nuzga. E o Tachanka ali. Do Fuck Love. Vai avançando pelo outro lado. Acabou tomando bala. O Hermes já garantindo mais uma. Pouquíssima vida. Ele vai tentando rotacionar. Vai abrir a janela. Ele acabou avistando. Escutaram. O Hermes garantindo a Double Kill dele no round. E mais um pontinho para o time da Ghost Rising. 3x2. Diminui um pouco o placar. E eles vão trabalhando com tranquilidade. Arriscou demais. Agora o time da Supernova avançou. E aquele negócio que a gente sempre fala. Agressivou. Agressivou. Mas agressivou no momento errado. Acabou levando a pior nesse round. Mas ainda tem a vantagem 3x2. Enquanto isso o time da Ghost Rising consegue um roundzinho. Para voltar para a partida com tranquilidade. Rodada 6 começando. 3x2. A vantagem é do time da Supernova. A gente vai vendo a escolha aqui. Para a última defesa deles. Nesse mapa. E o Kion acabou caindo. Da partida. Eu vou perguntar. Mas pelo jeito eles não querem. Exatamente. Não querer não. E já voltou. Trabalho agora. Na parte inferior. Sendo feito pelo time. Da Supernova. Vamos jogar com um a menos. E a gente vai vendo aqui. O Snoopy. Com o seu Moz. Para fazer essa rotação. Está trabalhando muito bem. O ATZ lá na parte superior. Agora com o seu Vigio. Jogando solto. Como a gente pode ver. Os jogadores por aqui. Ele acabou não avistando. Agora sim. Avistou com tranquilidade. Ele vai fazer. Esse trabalho. De marcação. Acabou avistando o drone. O tronagem vai sendo feito. Ele vai sendo cravado por ali. Vai sendo varado. Por todo lado. Mas consegue fugir com sucesso. Aqui. O Jogar do Fulcroft. A gente tem. O Nuzi ainda trabalhando. Com o seu Castle. Abriu o pezinho. Enquanto o avanço. Do ataque. Vai acontecendo. Ele abriu. Aquele pixel tranquilo. Tem o Zeus. Aqui já garantindo a primeira eliminação. A favor do time. Da Ghost Rising. Aquela granadinha. Para tirar o jogador de posição. Ali com tranquilidade. O Fulcroft. Vendo na parte superior. Eles não sabem muito bem. Da posição. Mas está tendo a dronagem do Hermes. Com o seu Termite. Pode tentar garantir. Ele não viu. Ah. Ele foi esperto. Viu o pezinho. Conseguiu encontrar com sucesso. Mas vai tendo o avanço do Zeus também. Não vai deixar correr. Mas já correu. Na verdade. Fulcroft aqui. Com o seu Jogar. Já correu com sucesso. Já está na escada principal. Para a parte inferior. Mas a gente tem o ATZ na parte superior. Vai sendo varado. Tentou buscar a primeira eliminação. Pouquíssima vida. Vai sendo eliminado pelo PHZ. E o domínio agora. Da parte superior. Vai ser todo feito. Por aqui. Fica somente o Fulcroft e o Nuzga. Já está aqui na parte inferior. O Jäger. A gente vai vendo o Nuzga. Ele ainda colocando um painel protetor. Não tem reforço por aqui. Vai ficar um pouco desconfiado. Porque na parte superior. A gente já tem. Dois jogadores avançando pelo lado da cozinha. O Zeus. E o PHZ. Estão aqui pelo outro lado. E a gente tem ainda o Hermes. Avançado lá pelo lado da garagem. O avanço pela escada principal. Vai sendo feito com o drone. Eles vão tentar encontrar. Já avistaram a posição. Fuck love. A abertura foi feita. Do alçapão. Tem a volta ali. Do PHZ. A gente tem o Dead ainda dronando. Acabou avistando essa posição. Está desconfiado. Vai tendo abertura. O Hermes pode ser eliminado. E é o que acontece. Na verdade não. O Hermes garantiu essa eliminação. O avanço perdendo o bomb site. Fica somente o Jäger. E vai sendo eliminado pelo Dead. E o time da Ghost Reyes empata a partida. Consegue trabalhar muito bem nesse último avanço. Eu buguei inteiro. Porque realmente parecia que o Hermes ia ser eliminado. Ele estava deitado ali naquela posição. Mas conseguiu a eliminação. Para cima do Castle do Nuzga. E o avanço agora final do Dead. Para garantir a última eliminação. Para cima do Fuck Love. 3x3 virada de lado. Temos um empate. Virada de lado. A gente vai vendo agora o time da Ghost Reyes no lado de defesa. Enquanto a Super Nova vai para o lado de ataque. A gente vai vendo o primeiro pop site aqui novamente. No quarto. E na academia. Aquela composição. Básica aqui. De defesa né. A gente vai vendo. O trabalho. Do Castle aqui na mão. O PHZ. Vou colocar os frags aqui na tela rapidinho. Para a gente ver como está a nossa partida. Eu não tinha apertado o Tab nenhuma vez. 7 eliminações aqui na mão do Dead. Sendo destaque por enquanto do time da Ghost Reyes. E lá pelo outro lado um pouquinho. Um pouquinho diferente a situação. Porque a gente tem o Kion com 7 eliminações. O ATZ com 5. 3. Para o Fuck Love. 2 para o Nusga. E uma para o Snoopy. Enquanto isso. Está um pouquinho mais distribuído ali. As eliminações. Para o time da Supernova. Sendo que aqui a gente tem o Dead com 7 eliminações. 3 eliminações na mão do Loxy. O Hermes com 3. 2 na mão do Zeus. E o PHZ com 1. Então. É um pouquinho diferente. Está parecido ali. A gente consegue ver que no time da Supernova. As eliminações acabam aparecendo na mão de mais gente. Basicamente o time da Ghost Reyes está defendendo. Basicamente do Dead ali. Com as suas eliminações. O avanço vai acontecendo rapidamente. O Fuck Love já vai avançando com o seu Buck lá pelo outro lado. O Snoopy tomou bastante dano também. Por aqui. Escutou ali. O jogador recarregando. Acabou vendo o pezinho. Fez o prepare. Tentando buscar. Com pouca em cima da vida. Não pode ficar arriscando tanto. Desceu. O Nusga lá pelo outro lado vai trabalhando com o seu Maverick. A abertura vai ser feita. Acabou perdendo. A munição explosiva. Vai fazendo o prepare. Quase conseguiu a eliminação. Lá pelo outro lado a gente tem o Buck. Vai dronando. Já encontrou a posição de um jogador. Então. Tá só esperando a posição. Ele acabou deitando. Tentou buscar. O jogador do lado. O Dead garante essa eliminação. Tem o Smoke ainda do Zeus pra tentar garantir. O jogador na frente dele. Vai sendo eliminado. Balaço agora pra cima do ATZ. Não sabia o que fazer. E acabou perdendo o Termite. Lá pelo outro lado o Snoopy tá cravado. Tentando buscar algum jogador. Fez o prepare ali na parede. Mas não encontrou ninguém ainda. O Kill pelo outro lado vai usando a sua última munição explosiva. Vai abrir o alçapão. O Snoopy ainda tentando cravar. Dronagem vai acontecendo. Ele vai tentando buscar de todas as formas aqui. Esse avanço. Tomou um pouco de dano de choque ali. Nesse avanço o Nusga. Tem jogador do lado dele. Não sabe muito bem da posição. Vai tentando cravar. Três jogadores na frente dele. Os poucos do Hermes. Pode tentar voltar. Porque ele tá por ali. É o Badge que vai tomando bastante... Vai sendo acuado por enquanto nessa posição. Não conseguiu nenhuma eliminação. Nenhum dano na verdade. Pra cima do jogador. Mas ainda tem o avanço do Nusga né. Ficar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado por conta desse jogador. A rotação vai acontecendo. Ele não viu. Bala agora do Hermes pra cima do Nusga. Já conseguindo mais uma. Pelo outro lado vai tendo avanço. Kill aqui com a sua SMG. Vai tentando buscar R4C. Duas balas. Que balaço! Pra cima do Dead. O Snoop já garante mais uma. Traz igualdade numérica. Fica no 2x2. Mas tá um pouquinho pior. Porque o Snoop tá com menos vida do que o Badge. Tá aqui tentando buscar. A dronagem vai acontecendo. Já avistou. A Flash não pegou. O PHZ lá pelo outro lado. Vai cravando. Kill vai tentar avançar. Vai fazendo o Strafe. Acabou avistando. Fez o Prepare. Bala. E o Defuse no chão. Só fica o Snoop. Vai tentando buscar. Não avistou o jogador. A 12 tá pegando. Vai fazendo o Prepare. E a 12 do Loxy consegue a eliminação aqui pro time da Ghost Rising. A gente viu quase um round da Supernova. Mas o time da Ghost Rising administrou essa vantagem de defesa. E consegue mais um pontinho. Vira a partida do time da Ghost Rising aqui nesse mapa clube. A gente vai vendo um 4x3 nessa virada de lado. Sexto pica ele trocando um Mozi por um Amai. E a gente vai vendo o Amai aparecendo bastante aqui na nossa noite de hoje. A gente teve o sexto pique também pra trocar a Ibana por uma Zofia. Ali no lado da Supernova. E a gente vai vendo o trabalho aqui do time da Ghost Rising novamente na defesa. Vamos ver se eles vão conseguir defender com sucesso essa parte superior de novo. Mas agora ali pelo lado do financeiro e da sala de segurança. A gente vai vendo o PHD já posicionando um de seus Evil Eyes. Tem a defesa ativa ali do Dead. E pela garagem a gente vai vendo os reforços sendo feitos. Não tem ligação. Realmente não tem ligação. Não tem ligação da garagem aqui pro Bomb Sight. Então diferente agora essa posição de defesa. Tá pedindo um reforço. Tá complicado. Porque falta somente esse reforço. Eles vão tentar varar. Nesse avanço pode ter eliminação. Deus vai tentando buscar. Não garantiu. Conseguiu ele reforçar com sucesso o Zeus. Mas por um pouco né. Que ele não foi eliminado. A gente vai vendo esse avanço. Do time da Supernova. O Nuzga novamente trabalhando. Agora com o Maverick. Vai tentando encontrar. Olhou ali pra ver se tinha alguma câmera. Conseguiu quebrar a barra com sucesso por ali. Trabalho de Maverick sendo feito com tranquilidade. E agora a marcação do Fuck Love. Pra tentar buscar alguma eliminação. E tem jogador cravado por ali. O Zeus. Tá ali na marotagem. A gente tinha a abertura. No momento exato. Ah. Ele tá marcando o pezinho. E ele vai ver o pezinho. Quase conseguiu. E a abertura foi feita. Tranquilamente. O Fuck Love já conseguiu abrir com sucesso por ali. E não tomou nenhum dano. O Nuzga. Poderia ter tomado aquele dano do pezinho. Mas realmente. Não encontraram. Tem jogador aqui pela garagem ainda. O Kion vai dronando pela parte inferior. A gente tem o Snoop dronando o 7x1 também. O avanço vai acontecendo. E a gente tem a posição do Dead por ali. Pra tentar voltar pro bomb site. Conseguiu voltar com sucesso. Então. Tá um pouco mais tranquilo. O Snoop já avançou. Quebra a câmera. Fica na posição mais safe. E vai dronar novamente. Pra conseguir fazer o seu avanço. A TZ. Vai fazendo a marcação. A gente tem o Buck ali pela parte inferior. E ele vai tentando buscar, né? Se ele abre. Ele vai tentando buscar. Quase conseguindo pegar o momento exato. Local exato do... O jogador vai abrindo mais um. Mas acabou pegando ali um pedaço de concreto, né? Abertura sendo feita. Já não tem mais rotação. Tando buscar. Fez o pre-fire. E ele vai continuar. A abertura ali da parte inferior. Vai tendo o pre-fire. Ainda não encontrou. E ele não encontra nenhum jogador. Mas pelo outro lado o Snoop consegue a eliminação. E o Zeus já devolve com o seu Smoke. Abertura pelo outro lado. Consegue mais um. O Fuck Love agora com o seu Buck. Vai tentando rotacionar. Ainda pela parte superior tem o ATZ. Que já conseguiu fazer a abertura do outro lado. Tem ali o avanço. Daí de tá marotadíssimo ali agora com o seu Jäger. Ele não sabe muito bem dessa posição. Não tem a dronagem. Tem um pixelzinho ali nas costas dele. Mas ele já cravou. O ATZ pelo outro lado. O Zeus vai tentando buscar. Nos jogando na parte inferior. O Fuck Love também. Aqui pela escada principal. Vai tentando cravar. Puxou a 12. O ATZ garante a eliminação. O Dead também. Vai tomando bala. Vai tentar buscar. Consegue a eliminação. O Fuck Love. Fica somente agora o Bad. E vai tomando uma balinha do Fuck Love. Double kill pra ele. Nesse finalzinho. Triple kill no round. E que balinha agora pra finalizar esse round. Mais um ponto pro time da Supernova. E um empate novamente na partida pra vocês. 4x4. Tudo igual novamente. Round 9 na tela pra vocês. E a gente vai vendo aqui o Bomb Site novamente sendo escolhido. A vigilância e a contabilidade. Não querem fazer a defesa lá na parte inferior. Por enquanto o time da Ghost Rising. Sexto pick novamente ali trocando o Castle por um Amai. A gente vai vendo a defesa aqui. Fazendo aquele bait né. O Castle que acaba sendo ali uma da... Uma da... Dos spoilers de Bomb Site né. Porque acaba não sendo muito escolhido pros outros Bomb Sites nesse mapa. Vai sendo ali o sexto pick do time da Ghost Rising. Provavelmente pra deixar um pouquinho da pulga atrás da orelha do time da Supernova na... Na dronagem né. Vão tentar dronar pelo outro lado. Mas provavelmente já sabem dessa posição. Já sabem desse Bomb Site né. Então. Vai vendo os Eus ali terminando seu trabalho de smoke. Vai abrindo ali as rotações. Vai abrindo aqueles pixelzinhos pra jogar as suas belezinhas tóxicas né. Tem o Bad Locks aqui. Novamente com o seu... Com o seu Amai. Aos poucos o time da Ghost Rising vai encontrando ali uma defesa mais tranquila né. O Kion vai colocando agora a Clamer pra evitar o avanço. Mas é de muito novo né. A gente tá vendo os dois times fazendo uma defesa um pouco... Uma defesa e um ataque padrões né. Nada muito diferente. Tem uma parede não reforçada por aqui. Pode ser um problema né. Vai tendo a dronagem. O jogador aí dentro da garagem é o Bad. E a abertura sendo feita aqui pelo Nusga né. Agora pelo pezinho. Vai cravando e tem jogador do outro lado. Olha essa posição. Não sei se é o Hermes que tá por ali. É o PHZ. O PHZ tá por aqui. Acabou sendo avistado. E que belo trabalho aqui pra atirar o jogador de posição. Tá cravado na parte superior. Abertura no pezinho. Vai ali se posicionando. Vai olhando os Evil Eyes. Não encontrou a posição correta. O Snoop já garantindo a primeira eliminação agora pra cima do Hermes. Mas já atirando ali o KID com sucesso. Vai tentando buscar. Vai quebrando o drone com sucesso. Olhou a câmera novamente. PHZ. Tranquilidade. Abertura sendo feita pelo Foculog. O Snoop com pouquíssima vida agora. Inclusive. Pra fazer esse avanço. Ele escutou alguma coisa. Não sei se provavelmente era o ATZ. Na parte de fora, né. Três jogadores aqui dentro do bomba e sai. Somente o Dead aqui na parte inferior. Ele pode trazer aí uma vantagem. Porque eles não sabem dessa posição. Ter jogador na parte inferior. O avanço vai acontecendo. Lá pelo outro lado. Três jogadores avançando. Prefile aqui dos jogadores. Pode pegar de lado. Ele acabou não avistando. O que é isso? Não avistou no momento exato. Vai tendo o prefile. Ele não viu. Avança agora da Zofia do Kion. Pra garantir essa eliminação. Tem jogador incapacitado. E três jogadores rápidos agora. Sendo eliminados. Dois jogadores estavam incapacitados. E a última eliminação agora do Nusga. Pra trazer novamente a vantagem. Pro time da Supernova. 5x4 no placar. E realmente tem sido um jogo muito emocionante. Cara. Os dois times estão jogando de igual pra igual. E o time da Supernova garante mais um pontinho. Passa a frente no placar novamente. 5x4. Agora a favor do time da Supernova. Fazer de ser escolhente ver as trocas ali dos dois times. A gente viu ali a troca do Castle por um Pulse. É exatamente a troca do Castle por um Pulse. E a gente viu a troca também ali na mão do Kill. Acabei não avistando qual que era... Acabei não vendo qual que era o operador que tinha escolhido antes. Mas acabou escolhendo a Ibana por aqui. E a defesa vem novamente fazendo a defesa agora na parte inferior. Primeira defesa do inferior que a gente vai ver do time da Gold Rising nessa partida. O Bad Locks. O Bad Locks aqui. Com o seu Pulse. A gente já viu o Hermes com o Kai reforçando o caminho de rato. Acabei não avistando se ele colocou. A eletrocopula por aqui eu acho que não. Realmente não. Não colocou. A eletrocopula... Mas agora ele está voltando. Agora ele pode colocar. Está olhando ali a entrada de drone para ver se encontra... Esse avanço de drone. E ele vai colocar aqui com sucesso. Está só esperando, mas provavelmente... Está esperando, provavelmente, algum... Escutar alguma coisa. Para fazer a joga por aqui. Mas por enquanto vão dominando a sua parte inferior. Basicamente o Bomb Site dominado. E a gente tem o avanço da Supernova para dominar o mapa completo. Se dominar essas rotações fica mais fácil também. O time da Supernova garantiu seu match point nesse mapa. Vai dronando o ATZ. A gente tem o Nusga dronando também com o seu Maverick. O Snoop já avançou aqui pela escada do armazém. Tem jogador deitado ali atrás do gerador. Tem que tomar bastante cuidado. E o Ken vai avançando também o seu drone para fazer... Ali. A abertura. Tem jogador na parte inferior. Olha essa posição. Ele acabou avistando. Conseguiu fugir com sucesso. Vai abrindo mais por aqui. Fica complicado porque realmente tem uma posição diferente. O sapão já está aberto por aqui. E a defesa fica um pouquinho acuada nessa posição. Está tentando buscar. Se jogar C4 pode garantir uma iluminação. Mas não tem nenhum jogador descendo por enquanto essa posição. Só o Fuck Love por enquanto abrindo na parte superior. Maverick fazendo seu trabalho. Avanço do Kion. Garantindo a iluminação agora para cima do Dead. Tem mais um jogador atrás do gerador. Vai tentando quebrar o arame. Vai tentando buscar. Quase garante a primeira iluminação. Então cravou na posição. E ele tomou bastante dano. Tem que tomar bastante cuidado. Porque o PHZ está avançado. E olha o Snoop. Garantindo essa iluminação. O jogador pelo outro lado. Tem ali. A Electroclop tentando buscar. A TZ avançou. Garantindo a iluminação para cima do Lox. Consegue mais uma. Acabou avistando. E o Snoop garante. A última eliminação. Rodada perfeita do time da Supernova. E a gente vai vendo o match point na mão. Do time da Supernova. Pela primeira vez. Esse sim. Um jogo mais disputado. 6x4. Tudo nas mãos agora do time da Supernova. Já garantiu o empate. Então já tem um pontinho. Aqui. Garantido. Precisa de mais um round para garantir a vitória. Enquanto o time da Ghost Rising. Só vai até o empate. Precisa vencer os dois rounds seguidos. Para garantir esse empate. Na primeira partida. Lembrando. Primeira partida. Primeira noite aqui. Da Liga Amadora. Para vocês. Começando nessa segunda-feira. Aproveitar que a gente está nessa quarentena. E avisar vocês. Que a gente vai ter transmissões todos os dias. A partir das 7 da noite. Então fiquem ligados. Nas minhas redes sociais. Que a gente vai avisando. E fiquem ligados nas redes sociais. Da Stratx. Eu também. Para vocês acompanharem. Quais jogos vão acontecer no meu canal. E lembrando para vocês. Tem transmissão simultânea. A todo momento. Então exclamação multi no chat. Para vocês acompanharem. As transmissões simultâneas. E para você que quer saber um pouco mais. Quer saber os times. Quer saber as partidas que vão acontecer. Exclamação tabela. Que vocês vão acompanhar todos os jogos lá no tournament. Vão acompanhar toda a tabela lá no tournament. A gente. Stratx. E o avanço da supernova rápido agora. Para tentar garantir. Tem jogador muito próximo. Três jogadores por aqui. O Snoopy vai tentando garantir. Essa posição. Fez o prefirezinho. Abriu os pixiezinhos. Mas. Vai tentar fazer esse avanço rápido. Basicamente tudo reforçado. Ele vai tentando buscar alguma câmera. Mas não avistou nada. Então. Tem que tomar bastante cuidado. Está cravado. Quem está por ali. É o Zeus. E ele está pegando aquela posição mais tranquila. O ATZ vai colocar. A carga exotérmica ali. Para provavelmente. Tirar um pouco da tranquilidade do Zeus. Ele consegue. Eu acabei não avistando. Ele vai conseguir sim. Tem. Ali a carga exotérmica. Na verdade não. Ele não conseguiu abrir. E agora vai ter o trabalho de abertura. Do ATZ. Ele pela parte frontal mesmo. Sem problema nenhum. Já tem a primeira eliminação do Dead. Para cima do ATZ. Vai ter um dos carros. O Snoopy já garante. Double kill para ele. O que aconteceu agora? Dando a cara no momento errado. O Hermes lá pelo outro lado. Já garantindo mais uma. Traz a igualdade numérica do jogador por ali. E bala agora do Loxy. Para cima do Snoopy. Não tem mais igualdade numérica. Vantagem é do time da Ghost Rising. Lá pelo outro lado. O Nusga está por aqui. Pode ser eliminado. Ele acabou não avistando. Pode tentar uma eliminação. Quase conseguindo. O PHZ garantindo. E fica somente o Fuck Love com seu Bucky. Vai tentar pegar o Defuse com sucesso. Tem marcação ainda do jogador. Vai fazendo o Streep aos pouquinhos. Já conseguiu. Tem a informação do jogador por ali. Porque acabou pegando o Defuse com sucesso. Tem a marcação do pezinho. Tem que tomar bastante cuidado. Porque o PHZ tem uma posição bastante confortável desse avanço. Ele não está esperando essa posição. Reposicionou. Fez o Pre-Fight. Sabia mais ou menos a posição dessa ligação. Vai tentando rotacionar. Cravou. Tem o Arms ainda cravado na porta. O Bad Locks lá pelo lado da academia. Se segurando. O Bucky não tem muita informação. Acabou avistando. Não conseguiu a primeira bala. Vai tentando buscar. Agora sim encaixou para cima do PHZ. Mas tem jogador deitado. O Arms pode tentar garantir essa eliminação. Mas ainda o Locks lá pelo outro lado vai garantindo. Com o seu Castle e mais um pontinho para o time da Ghost Rising. 6x5. Vai tentando buscar esse empate. O time da Supernova vai deixando essa vitória escapar nesse round. Último round da partida. Será que teremos um empate? Ou o time da Supernova vai sair melhor. E vai garantir a vitória nessa última partida da noite de hoje. Fazer de revelação na tela para vocês já. E a gente vai vendo aqui as escolhas para essa última defesa. Último round dessa partida. Sexto pick ali trocando o Bandit por uma Valkyrie. E a gente tem o sexto pick também trocando a Ibana por uma Zofia. Último round da partida. Teremos vitória do time da Supernova. Ou o time da Ghost Rising vai buscando o seu empate para garantir um pontinho nessa primeira partida. Lembrando o grupo D desse confronto. A gente vai vendo o Bombsite na parte superior novamente do time da Ghost Rising. E a gente vai vendo uma defesa bastante tranquila, né? A gente vai vendo o Hermes e o Bad aqui com seus operadores reforçando pelo lado da garagem. E a gente tem aqui basicamente as frags na tela para vocês. Doze eliminações na mão do Kill. Destaque da partida nas eliminações. Mas a gente tem ali três jogadores com oito eliminações no time da Supernova. Somente o Nuzga com três eliminações na partida. Enquanto o time da Ghost Rising a gente vai vendo, como eu disse, o Dead com dez. A gente tem o Bad Loxi com sete eliminações. Cinco eliminações na mão do Hermes. PHZ com três. E o Zeus com quatro eliminações. O Zeus vai trabalhando com seu Smoke por aqui novamente. Tem o escudo. Trabalho do Hermes novamente com seu KID. As câmeras por aqui. Eu não sei se ele acabou avistando. Acho que não. Não vê essa posição do Kion. Tem o Bad com seu Dock aqui pelo lado da garagem. O Dead pode tentar buscar uma eliminação. Tentou ali pegar a Zofia. Mas não encontrou. Fazendo o Pre-Fire. Não vai encontrando ninguém. Na parte superior a gente tem o PHZ. Vai fazendo o Pre-Fire também. E o Kion vai tentando buscar. E já tem a primeira eliminação agora para cima da Valkyrie do PHZ. O Snoop já garantindo a primeira eliminação mais uma vez. E essa aqui o do Snoop para garantir essa primeira eliminação. O Dead pela escada principal. Não sabe muito bem dessa posição do Snoop. Mas vamos tentando buscar. A abertura vai ser feita agora com o Breachard. Tem o KID por ali. Acabou sendo marcado. O avanço do Snoop pode ser bom. Ele fez o Pre-Fire. Não encontrou jogador embaixo dele ainda. Tem que tomar bastante cuidado. Vai jogando o Drone. Vai posicionar provavelmente aqui para buscar informação exatamente. Vai ter ele lá pelo outro lado do Droneando com o seu Thatcher. Com o seu Thatcher não. Com o seu Thermite. E o Bucky novamente fazendo aquele trabalho pela parte inferior. Para tirar a posição dos jogadores. Então está bastante desconfiado. Tem ali esse trabalho sendo feito. Quebra novamente ali a Electroclaw. A abertura já feita na parte frontal. A gente tem um time da Supernova basicamente bem encostado. Para fazer esse avanço. O Thatcher lá na parte inferior. Tem dois jogadores aqui na escada caveira. O Thatcher está bem posicionado na janela também. Ele pode encontrar. Acabou avistando. Fez o Pre-Fire. Não conseguiu. Snoop lá pelo outro lado. Garante mais uma eliminação para cima do Dead. Double kill para ele no round. Já traz a vantagem que precisava. Pelo outro lado o Thatcher vai tentando buscar. Fez a primeira flecha. Segunda. Terceira agora vai. Vai tentando buscar. Acabou sendo incapacitado. O plant vai acontecendo. Tem a Smoke. Mas o Snoop está bem posicionado. Pode tomar bastante dano. O Zeus vai tomando bastante dano. C4. Mas teve duas eliminações rápidas. Fica somente o Hermes. Lá pelo outro lado. Dentro do bomb site. Vai sendo eliminado pelo Snoop. E a vitória do time da Supernova vai acontecendo. 7 a 5. Jogo disputadíssimo. E a gente vai vendo aqui a última eliminação. Que bala agora do Snoop. 7 a 5 vitória do time da Supernova. Para a gente finalizar o nosso dia de transmissão aqui. Duas partidas no mapa clube. E a gente tem o time da Supernova vencendo. Essa segunda partida. Destaque. Aqui. Com certeza para o Fucklove. Mais 11 eliminações na mão do Snoop. E 12 na mão. E 12 na mão do Snoop. E 12 na mão do Snoop.